No BBB 20, de um lado é pipoca, do outro é camarote. Adson da Silva Neri, sou jogador de futebol, venho de Belém do Pará. Sou bem camaleão, se tá preto fica preto, se tá verde fica verde, se tá marrom fica marrom. E eu sempre fui um cara que sempre me destaquei, aí todo mundo dizia, pô, vai pra Globo, Globo tá te perdendo. Solteiro sim, sozinho nunca. Tenho a química, rolou a pele. Quando eu quero uma coisa, eu me jogo. Entrar em alguma coisa é pra ganhar. Meu nome é Lucas Chumbo, sou de Saquarema, Rio de Janeiro. E sou o surf de onda gigante. Eu comecei a sufar os três e hoje em dia, graças a Deus, tô há quatro anos fazendo parte da elite mundial do surf de onda gigante. Imagino o BBB vivendo aqueles desafios todos que tem na casa e sendo um competidor. É o que eu falo, respeito é a base de tudo. Acho que eu ia dar uma surtada. Terça depois de amor de mãe. Tô querendo o mesmo que vocês tão querendo, mas é, chora a mãe de vocês ou não chora a minha. Competição comigo mesmo. Tô ali pra ganhar. Se der a mão ali, roda. Tchau.